Dá pra pensar em 2016, 2017. Foi a verdade mais contundente que a gente aprendeu nesses 28 dias a respeito do barco e a respeito de navegação também. A estratégia é muito mais sutil do que a gente imagina. E o próprio barco. O barco realmente é a risco. Se você fizer tudo certinho, ele te ajuda. Se você errar em alguma coisa, você tá na lama, vamos dizer assim. Mas deu pra aprender. Tanto é que a gente começou realmente a competir, explorar mais o barco depois do Equador, né? Porque a gente já tava um pouco mais confortável e já tinha se familiarizado um pouco mais. Isso pra próxima edição, eu tenho certeza que isso vai ser perfeito. Pra que a gente possa treinar. Espero que a gente tenha realmente condições de treinar mais e de aperfeiçoar mais e de familiarizar mais. Ainda estamos longe de conhecer o barco. A gente agora tem uma ideia e as coisas são assim. Eu acho que também a gente tem que... Eu acho que talvez agora eu tenha um... Posso tirar um hitzém da Bretanha, né? Um pouco. Posso me considerar um bretão agora? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Depois de sair da Bretanha naquela condição... Porque realmente é incrível. Vocês são incríveis. Porque o que ele fez... E ter chegado aí quatro dias depois dele... E eles ter passado tudo isso e... A gente viu que eles... Pé na tábua o tempo todo. São incríveis. São outra... Outra ideia. A gente tem muito que aprender ainda. E tem que ter coragem, porque... Eu devo arrepia. Arrepia. Renato, nesse período... Infelizmente a gente teve duas tragédias. Uma na França. Foi. Mundialmente famosa. E aqui no Brasil também... A lama lá em Minas Gerais. Que já atingiu a pior tragédia ambiental do Brasil. Como é que vocês ficaram sabendo disso? Como é que foi exatamente isso? A gente ficou sabendo... Através de vocês. A Raquel que comentou na... De Paris. Foi numa sexta e ela... A conversa que a gente teve na segunda. Ela comentou. A gente não vai acessar no site. O nosso... Nosso fleet aqui. Ele tá com uma banda muito... Muito estreita. Esse é um dos aprendizados. A gente tem que ter um fleet melhor. Pra poder... Ter mais informação. É... De tempo. E os outros competidores. Acomparar estratégias. Não precisa de mais informação. Muito mais informação do que a gente teve. Né? Mas foi um dos aprendizados que a gente fez nessa prova. Mas a gente ficou sabendo de Paris na segunda seguinte. Pela... De vocês. E essa de... Que é muito entristecido. Muito entristecido. Muito entristecido. A gente é... Admiro os franceses. Admiro os velejadores franceses. Porque eles são realmente outro mundo. Né? E me entristece muito que um país tenha sofrido um... Né? E... E então... Né?